Aí pessoal, nesse vídeo aqui ó, é só pra vocês verem a quantidade de transformiga que consegue suportar o peso dela, olha o tamanho dela e a quantidade do peso dela, ela tomba, cai, mas ela sempre, ela se recupera, carrega o fardozinho dela, tem muita gente que o fardo tá pequeno aí, já começa a reclamar da vida, de alguma situação que tá passando, mas vê só, quase não dá nem pra ver o tamanho dela, mas ela sempre tá exportando peso, em seguida vem outra sozinha, no mínimo não vai dar pra acompanhar que o vídeo fica longo, mas com certeza, distância mínima de uma pra outra, e ela deve tá aí tentando ajudar a outra, Olha o peso dela, olha só o tamanho dela, olha só o tamanho dela, olha só o tamanho do peso que ela carrega, diz que chega a ser 10 vezes maior, o peso que ela carrega, o peso dela, sempre de linha reta, cai, levanta, mas sempre até, seguindo a frente, olha só a fileirinha que ela faz, aqui tá vindo ó, Olha só a fileira, mais uma, mínima né, mínima o tamanho da formiga, mas ela consegue suportar 10 vezes o peso dela, mais uma aí ó, Olha o tamanho dela Que quase não dá pra A gente botar o tamanho dela Mas olha o tamanho Do peso que ela consegue suportar É incrível, por vida Porque ela trabalha tão em sincronia Que chega a fazer uma filinha reta E vai embora Você pode ver, ó Aqui bem próximo Já vai ter mais uma Ali, ó Na frente Vai ter mais uma incrível Isso aqui é na empresa Que eu trabalho A gente fica na hora do almoço descansando A gente aproveita pra fazer esses Essas É incrível a formiga Que nem eu tava falando A gente aproveita na hora do almoço Pra registrar esses Esforço que é incrível Incrível mesmo a situação da formiga Tá ok? Obrigado Fiquem todos com Deus